E aí pessoal, hoje a gente vai começar mais um vídeo-aula. Hoje a gente vai falar sobre os operadores lógicos, tá certo? Operadores esses lógicos que retornam verdadeiro ou falso dependendo da expressão. Os operadores lógicos eles são o operador notch, que não será explicado nessa videoaula, o operador diferente, o operador igual, o operador menor, o operador maior, maior ou igual e o operador menor ou igual, certo? Nessa videoaula a gente vai explicar esses três, quero dizer, esses quatro operadores aqui, tá? Na outra videoaula a gente vai aprender esses outros três. Então vamos lá. Primeiro vamos abrir aqui o pastelzinho. Vou abrir aqui o pastelzinho do que eu já estou acostumado. Aqui é o autor, foi Anderson Bones da Costa, a data desse programa é, a data é dia 15 do ano, de 2014 e a função é demonstrar o uso dos operadores lógicos maior, menor, menor ou igual, certo? Operadores lógicos, porque eles retornam verdadeiro ou false, eles retornam esses seguintes valores aqui, true, que em inglês é verdade e false, que em inglês é false, eles retornam esses dois valores, que são chamados operadores lógicos. Aconselho também a gente estudar em lógica matemática ou conceitos de lógica, para saber como trabalhar com essa questão de verdadeiro. O nome do nosso programa é maior, menor, maior, igual, né? E serve para os dois. Uses, CRT, variáveis, eu vou precisar de um resultado, né? Como é lógico, o tipo de dado é o tipo de boolean, tá? E boolean é uma homenagem ao cientista chamado, que tinha um, dentro do nome dele tinha um boolean, que vocês pesquisarem pela internet que com certeza vão encontrar. Ele é um dos pais da lógica, né? Essa lógica de programação. Se vocês deram uma pesquisada, lógica matemática e tal, vocês vão ver lá. E aqui a gente começa o nosso início, o nosso programa. Usa o CRT já para explicar nas videoaulas passadas. E eu vi a tiquei aqui para dar aquela pausa, tá? E aqui dentro a gente vai verificar o valor de determinadas comparações. Se maior ou igual aqui, eles são utilizados principalmente para valores numéricos, tá? Tanto faz real, do tipo real, como do tipo inteiro, vocês utilizam esse tipo de operador aqui. Com string eu não sei se é possível fazer com string, tá? Vou até fazer um teste aqui, utilizando strings, tá? Não é obrigatório eu utilizar uma variável, um string, eu vou utilizar apenas um texto qualquer, entre aspas simples, para a gente receber esse resultado, se funciona ou não. Então vamos lá. O resultado vai receber. O resultado, por exemplo, vamos comparar a palavra caridade, se ela é menor do que a palavra ódio, por exemplo, tá? Vamos verificar esse resultado aqui para a gente perceber se funciona ou não com strings. Lembrando que esse teste é feito aqui no passado. Eu já vou fazer esse mesmo teste no que eu vou passar, tá? Porque é mais confiável que eu tenho que trabalhar exatamente para mostrar. Então vamos enrolar aqui. Use o CRT. Eu coloquei um CRT aqui, não é, é o click screen, né? Click screen, socorre, tá? Que é um true. Verdade, cara. Idade menor do que ódio. Vamos ver aqui, só uma, eu vou trocar só uma letra. Adio. Se isso é, ele retoma true. Retoma verdadeiro. E agora eu vou colocar um P aqui na frente e vou ver o que faz falso. Ah, como eu tinha imaginado. ele também compara strings. Mas de que forma ele faz essa comparação de strings? Por exemplo, quando a gente faz uma ordenação alfabética em algum dos nossos arquivos, quando a gente tá navegando em English, ele faz essa ordenação de acordo com os caracteres, ele vai ver se for em, se um é menor do que o outro, ele vai colocando um log assim. Por exemplo, eu vou aqui no meu programa, eu vou aqui. Vamos criar uma área de trabalhamento, por exemplo, qual é? Uma nova pasta. Dentro dessa pasta a gente vai ver algumas ameações aqui de alguns desafios. Eu vou só ctrl c, ctrl v, ctrl v, ctrl v. O primeiro eu vou fazer com, por exemplo, 0,1. 0,1 texto, né? Por exemplo. E no 2 eu vou fazer só texto, tá? E o demais eu vou fazer texto 1, texto 2 e um arquivo chamado texto 3. Vai feita essa ordenação. Vou pedir aqui para classificar o nome. Aqui ele classificou em ordem decrescente, decrescente, ó, terceiro. Ele compara. 0,1 são caracteres alfanuméricos, são numéricos. Então caracteres numéricos tem precedência na ordenação do que caracteres alfabetos, tá? Na outra aqui a gente vê a diferença, ó. Ele compara. T, T, E, X, T. Aí ele vai de um por um. Aí ele encontrou aqui. Terminou. Aí tem o 2, tem o 3. Como são caracteres, eles passarão para as demais posições, tá? Agora se eu fizer, é, uma, escrever aqui uma letra antes do T, a letra T, por exemplo. E vou pedir para classificar por nome. É, classificar por nome novamente para poder ser em ordem decrescente. Aí aqui a gente percebe que P, ó, mesmo sendo uma palavra menor, ela é organizada em primeiro lugar devido ao quê? P vem antes de T, certo? Então ele deve ser colocado aqui, né? Importando o tamanho da nossa, da nossa, da nossa, da nossa palavra. Determinando assim, caractere por caractere, tá? Aí caractere, minúsculo, tem precedência de caracteres maiúsculos. Como eu vou mostrar aqui para vocês, é, como é, eu vou, eu vou modificar esse texto 3 para o texto com a letra P em maiúsculo. Não dá aqui, ainda não permite, né? Mas eu vou fazer aqui um T em maiúsculo, será assim, permitido. Então, classificar por tipo. Letra inúscula tem precedência em letra maiúscula, tá? Exceto aqui no P, né? Porque dois são considerados iguais, tá? Então, vamos continuar aqui. Temos essa precedência. E é o mesmo que ocorre aqui. Se essa letrinha aqui for menor, vem antes dessa primeira letra aqui, ele é considerado falso. É falso, né? Não, o P, não. Essa letra está vindo depois de O, porque ela é considerada, essa palavra, considerada maior do que essa daqui. Se eu colocasse só o P, o resultado seria o mesmo, falso, tá? Como vocês podem perceber. Essa daqui serve para strings, né? Agora vamos verificar aqui O de P, por exemplo. Quase duas palavras parecidas, mas é falso devido a A. O que eu falei para vocês. E aí vocês fazem a comparação de acordo com o que a gente vai trabalhando aqui, ok? Mas só que aqui nesses exemplos eu vou fazer apenas com números inteiros, tá? Só para que vocês possam entender. Lembrando que só retornar pegadeira ou coisa. Primeiro exemplo é do maior, né? Em ordem lá que eu fiz na recomendação, primeiro é maior. Vamos verificar se 10 é maior do que 5 e também verificar esse resultado logo após. Se esse resultado ele confere com um resultado, por exemplo, de 5 maior que 10. Esse daqui com toda certeza será... Com toda certeza será... Com toda certeza ele será verdadeiro, né? Como é que aprende na matemática. Se esse daqui é verdade, ele vai retornar true e esse daqui vai retornar falso. Se tudo não ocorrer bem, serão esses dois valores aqui. Serão apresentados pelo comando white. White. Ln. Aí eu escrevo aqui resultado novamente. Tá? Esse é o... Eu vou até colocar aqui em... É... Maior. Pronto. Maior. Aí... Aí eu vou. Pronto. True e falso. Só vocês vão lembrar disso daqui. É igual na matemática. Tá? Tá bom? E vamos lá para agora o menor, né? Menor. Agora a gente vai fazer o resultado de... Por exemplo, 5 menor do que 10. Esse daqui com certeza vai ser tomado true. Que é ganador. E... A gente vai mandar escrever esse resultado pelo comando white.ln. Tá? E aqui o resultado é... De 5... Não. De 10 menor do que 5. Todos nós sabemos na matemática esse daqui seria considerado valso. Que em inglês é pra isso. Tá? White.ln. Aí ele escreve o resultado. Tá? Tá? Isso aí. Do menor. Coisa. Desculpem esse barulho aí. Que elefone aqui pra tocar. E a gente vai aqui pro segundo, né? Maior. Maior. Ou. Igual. Percebam esse ou. Tá? Ah! Lembrando ainda tem operadores lógicos que são o end e o or. Do menor. Isso daí a gente vai apresentar. Se eu faço mais vídeo-or. Tá? Então vamos lá. E aqui a gente vai fazer o resultado de... De 5 menor... Menor igual a 10. Elefone igual a 10. Isso daqui vai retornar. Trui. E write ln. Resultado. Tá? E aqui é o resultado... É. 5 maior do que algo que 10. isso daqui será falso porque 5 não é maior nem igual ou igual a 10 mas isso daqui fora isso, tem ainda mais um resultado possível que é quando os dois valores são iguais por exemplo, 11 maior ou igual a 11 ou também, vou até escrever aqui esses dois resultados aqui retornarão verdadeiro que é também um resultado que é 11 menor ou igual a 11 esses dois aqui, eles vão me tornar verdade só se lembrar daquelas aulas de matemática de ensino fundamental que vocês com certeza vão pegar isso aqui de boa isso daqui servem a mesma coisa para maior ou igual maior ou igual quer dizer, esse daqui é, epa, coloquei aqui menor né esse daqui é maior ou igual maior ou igual, ips, desculpem aqui eu acabei de usar mais é só esses, é só esses, esse daqui pronto maior ou igual, esse daqui vai se tornar pausa né desculpem aí por esse vacilo né e aqui a gente vai fazer menor ou igual menor ou igual, ele é igual ou igual, ele é igual, não é menor ou igual, ele é igual, não é menor, mas ele é igual está sempre lembrando, está sempre lembrando, é o maior ou igual, ou vocês fazem as duas comparações, se uma delas for verdadeiro no caso na verdade Esse espaço que a gente está realizando aqui, façam seus tédios ou experimentam. A gente só aprende assim na prática, não colocando a mão na moça nisso. É isso aí pessoal, até a próxima videoaula.